Música 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 Tem que ser um brilho, passou por ser um brilho líder, pois é Mas assim mesmo a casa toda, meus amigos, meu chão é dinheiro e despreitão, pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do mar e da linda Lógico, país tropical, abençoado e bebeiro, bonito por natureza E beleza, bebeiro, bebeiro, bebeiro E pano, 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 pano Teu prínico, carro pra guitarra, canto Então esfugar na mesma medida, que eu enjoia de sinto de gostosa Some baby, some baby Sou menino de mentalidade Flosse Anne Não, 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 não.